Música Meu nome é Ronay, sou professor de física aqui da Escola de Ciência e Tecnologia há aproximadamente 5 anos. Nas próximas semanas nós vamos realizar aqui na Escola de Ciência e Tecnologia o Masterclass, um evento internacional que ele é realizado em vários lugares do mundo e a Escola de Ciência e Tecnologia o sediará no período de 16 de março até o dia 23 de março. O Masterclass é um evento direcionado para estudantes do ensino médio, da rede pública e da rede privada e também para professores do ensino médio e também da rede privada. De forma que eles sejam capacitados, capacitados a trabalhar com dados reais, dados que são coletados no próprio CERN. A partir desses dados os alunos vão poder identificar partículas elementares e vão aprender na prática a física que é feita no CERN. Os alunos vivenciarão o dia a dia de um pesquisador que trabalha no CERN. Ele investigará dados reais de física de partículas e poderá analisar esses dados e depois debater esses dados num link direto com os próprios cientistas do CERN. Então os professores participantes desse evento são a professora Márcia Beghali, ela é professora de física, pesquisadora em física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Amadeu Albino, que é professor do Instituto Federal aqui de Natal, o professor Léo Gouveia, que é professor aqui da Escola de Ciência e Tecnologia, Anderson Guedes, que é técnico do laboratório aqui da Escola de Ciência e Tecnologia, que é o coordenador desse evento, e eu, professor Ronay, físico e tenho especialidade em física nuclear.